Pessoal, no processo da construção do novo Beit Rabat, Brooklyn, nós tivemos que tirar as árvores aqui, coitadas. Mas, assim que a gente ligou a motosserra, eu preciso lhe contar uma coisa. Baixou a polícia aqui. Nós fizemos ficar incomodados com a motosserra. Nós estamos destruindo a floresta, de repente. E chamaram a polícia. Eu vim assustado, falei, o que eu fiz? Falei, você não pode cortar árvores, isso aqui é da prisão. Falei, meu amigo, calma, preciso me explicar uma coisa. Você sabe que a gente ficou dois anos e meio esperando esse alvará da Secretaria do Verde e Meio Ambiente para poder cortar. Demorou dois anos e meio esse processo de aprovação. Eu não fiz nada sem autorização do governo, da prefeitura. Então, está tudo resolvido. Mostrei para eles aqui o alvará, o diário oficial, onde lá consta que depois a gente tem que replantar essas oito árvores retiradas neste local e também uma compensação ambiental, plantar 151 árvores no viveiro ambiental, gente. Então, está tudo certinho. A polícia falou, então, se o senhor tem razão, pode continuar o corte. Logo depois que a gente terminar o corte, a segunda etapa vai ser fazer o canteiro de obras, terra plenagem aqui para deixar bonitinho e para depois começar a escavação. Então, estamos de pouco invento aqui para a sede do novo Beit Rabat Druk. E, pessoal, em breve, vou mostrar para vocês algumas imagens aqui do processo do corte das árvores como foi. para você que está nos acompanhando, que está participando também, mesmo que remotamente, desse processo. Tá bom? Um abraço a todos.